O pessoal ainda tá lá dentro, né? Então vamos aguardar. Aí você faz uma foto selfie. A menina tá sendo aberta. Essa bandeira do lado direito é a bandeira oficial do anjo do império. Ela está sendo aberta do anjo do império. Aí está a menina tá sendo preparada para a foto oficial. É, hoje não tem a princesa. Vai ter a menina. O Marco, a hora que o pessoal sair, eu vou desligar meu fone. Quem quiser falar comigo, levanta a mão. Fica com a mão levantada que eu erro. Tranquilo, hein? Aí tá bom. Pode descer mais. Oi? A bandeira lá. O que tá descendo a bandeira. O senhor que fica aqui no estresse, ó. Aí está. A menina na frente do Nacional Clube. tchau. Tchau. Tchau.